Olá, meus amigos e minhas amigas. Da mesma forma que já havia interferido no conflito na Ucrânia, assunto que tratei aqui no canal, Elon Musk promete interferir na situação em Gaza. Vocês sabem que com o início das operações terrestres em Gaza, houve um apagão de comunicação com a queda da internet em toda a região. Essa situação isola a faixa de Gaza do mundo. A situação humanitária se agrava ainda mais, uma vez que organizações como Cruz Vermelha, ONU e equipes médicas perdem a capacidade de comunicação, comprometendo tanto a ajuda humanitária quanto o socorro médico. E é nesse contexto que Musk disse que suas empresas tentarão ajudar organizações internacionais de ajuda humanitária em Gaza a se comunicarem. Essa ajuda será feita, segundo ele, a partir de terminais de internet Starlink, o multibilionário disse. A SpaceX apoiará links de comunicação com organizações de ajuda internacionalmente reconhecidas. E acrescentou que isso incluirá a ONU, que receberá seu apoio. Não está muito claro se já existem terminais Starlink em Gaza e o próprio Musk observou que nenhum terminal de Gaza tentou se comunicar com os satélites da SpaceX até o momento. Claramente a posição de Elon Musk contraria Israel, que desde a aprovação da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que recomendou uma pausa humanitária, um cessar-fogo, vem surgindo manifestações por parte de estadistas que antes se mantinham em silêncio. Afinal, o resultado foi muito claro, 120 votos pela aprovação da resolução, 14 contra e 45 não se posicionaram. Isso quer dizer que, somando abstenções e votos contra, a aprovação foi de mais de dois terços dos Estados-membros das Nações Unidas. O presidente da Turquia se sentiu mais à vontade e fez declarações bem polêmicas contra a ação israelense na faixa de Gaza. Claro que, assim como Israel não gostou da recomendação da Assembleia Geral, também respondeu as falas de Erdogan. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse hoje, sábado, que ordenou que todos os representantes diplomáticos israelenses retornassem da Turquia, devido, segundo ele, a declarações duras. Em uma postagem no ex-Twitter, Cohen disse que a medida foi tomada para reavaliar as relações entre Israel e Turquia. Em diplomacia, chamar de volta embaixadores e diplomatas é uma resposta bem dura e pode estremecer as relações diplomáticas do país acreditado com o país acreditante. O que exatamente Erdogan disse para irritar tanto Israel? Bom, ele disse em uma grande manifestação pró-Palestina em Istambul que Israel era um ocupante e repetiu sua posição de que Hamas não é uma organização terrorista. Veja o que ele falou. Reitero que o Hamas não é uma organização terrorista. Israel ficou muito ofendido com isso. Israel é um ocupante. Erdogan fala claramente porque a Turquia não deve nada a vocês. Parece que o que vem comentando aqui no canal está acontecendo e isso não é nada bom para ninguém no mundo. O crescimento da aversão a Israel entre os países de cultura árabe vem se transbordando para outros países, deixando o número de estados que apoiam a operação em Gaza cada vez mais reduzido. Israel precisa pensar com o cérebro e não com o fígado. Não se produz aversão ao Hamas exterminando palestinos. O mundo não se importa com o Hamas, mas se importa com os palestinos. Existem formas mais inteligentes de vencer uma guerra. No dia 8 de outubro não há dúvida de que a maior parte do mundo estava ao lado de Israel. E essa união poderia ter sido melhor aproveitada, mas a situação política interna em Israel não oferecia a Netanyahu alternativa que não fosse interpretada como contundente, arrasadora, exterminadora. Era isso que o cidadão comum, exposto a uma situação terrível como aquela, precisava para diminuir a profunda dor e sensação de impotência e fragilidade. Um estadista precisa ser racional e está acima disso, até mesmo em momentos como esses. Sempre otimista, espero que a inteligência israelense apresente estratégias menos passionais e mais racionais, que aproveite os cenários positivos e não os desperdice, como o governo israelense fez com o apoio internacional.